Foi na pele do inglês Roger Moore que o agente secreto 007 viveu por mais tempo. Foram sete filmes da série em 12 anos. Moore desembarcou nos Estados Unidos na década de 50, já com alguns filmes na bagagem. E antes de encarnar James Bond, era famoso em séries da TV norte-americana. Mas é claro que o agente 007 lhe rendeu sucesso mundial. A estreia foi em 73, com a difícil missão de substituir Sean Connery. Para alguns fãs, Moore era bonzinho demais para o papel, mas agradou os produtores e a maioria do público. Viver o espião mais famoso do cinema não foi brincadeira. Moore quebrou um dente, deslocou um ombro e também quebrou a mão. James Bond foi ameaçado de morte. E já teve que resgatar submarinos nucleares com a ajuda de um agente secreto soviética. Em 79, o espião esteve no Brasil e travou uma luta com o vilão Dentes de Aço no bondinho do pão de açúcar no Rio de Janeiro. Depois de 12 anos a serviço da rainha, Moore se despediu do papel, dizendo que estava na hora, porque as pessoas poderiam enjoar de Moore e ele de Bond. Moore se aposentou do cargo de agente secreto, mas é sempre lembrado como o 007. Há 21 anos, é embaixador da Unicef e foi condecorado cavaleiro do Império Britânico pelas ações humanitárias. Sir Roger Moore chega aos 85 anos com fôlego e ainda encanta o público como o eterno agente 007. O que é isso?